E aí, vigilantes de Rondônia e vigilantes do Acre, passando aqui só para falar que os projetos de lei que reconhecem a efetiva necessidade do vigilante portar arma de fogo, que reconhecem a atividade de risco no estado de Rondônia e do Acre, foram aprovados em Assembleia Legislativa e sancionados pelo governador do estado. Então, para quem não sabia para o que o Movimento Vigilantes com Orgulho veio, veio para isso e para muito mais. Quero fazer agradecimentos aqui ao deputado Roberto Duarte, aos deputados lá de Rondônia, depois eu vou pegar o nome dele e vou citar aqui também no canal, que eu não falei muito ainda sobre o deputado lá de Rondônia, que conduziu o projeto de lei lá, a todos que acreditaram, ao Felipe Vargas do Movimento Tiro Rápido, a todos os líderes nacionais do Movimento Vigilantes com Orgulho, a todos os coordenadores regionais, especialmente o Jonathan Brito, que foi o primeiro que apresentou lá para o deputado Roberto Duarte e foi aprovado. Então, um grande abraço. Essas são as primeiras e simbólicas vitórias do Movimento Vigilantes com Orgulho e a gente vai avançar muito mais. Grande abraço para todos vocês. Um excelente final de noite. Agora são 22h20 a hora que eu estou gravando esse vídeo. Tenho certeza que vocês, junto comigo, vão comemorar essa vitória rumo a próximas vitórias e próximas conquistas do Movimento Vigilantes com Orgulho. Grande abraço. Vou ficando por aqui. Fui.